A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz aqui da Rádio Transcendental e sempre uma grande alegria estar compartilhando com vocês esse momento, conhecimentos, trocando informações trazendo mais esclarecimentos eu sou a Priscila Dias, Terapeuta Alquimista trabalho com florais alquímicos, astrológicos e outras técnicas terapêuticas de realinhamento energético, de equilíbrio emocional, físico, mental lembrando sempre, tá gente, que as terapias são terapias complementares para fortalecimento emocional, fortalecimento energético então são terapias que trabalham a saúde energética e não substituem outros tratamentos médicos mas ela acaba fortalecendo o nosso sistema os nossos centros de força, o nosso corpo energético para que a gente até receba melhor ou sinta melhor os tratamentos das terapias convencionais então eu trabalho bastante com várias técnicas terapêuticas principalmente do fortalecimento emocional e esse programa Momento Luz todas as quartas-feiras aqui às 21 horas e também publicado no canal do Youtube ele tem como propósito de trazer reflexões para também trazer um bem-estar mental, emocional, energético, espiritual a gente traz o conteúdo com muito carinho sempre focando na terapia alquímica que na verdade é uma busca do autoconhecimento do seu fortalecimento interior então espero que a gente possa sempre trocar que as informações que a gente traz aqui agregue, leve algum esclarecimento trazendo mais elevação mais consciência para o seu dia a dia para a sua vida e se quiser saber mais, entrar em contato já deixo aqui os meus contatos eu tenho o WhatsApp que é o 011-979-699-9214 tenho o meu blog que é prisciladitz.blogspot.com.br e tenho as redes sociais Prisciladitz, terapeuta alquimista e eu estou à disposição para outros esclarecimentos em relação a essa terapia que é uma terapia muito completa e outras técnicas terapêuticas também então hoje o nosso tema é falar sobre os temperamentos humanos como a gente equilibrar esses temperamentos como que a gente identifica o excesso do elemento fogo no nosso dia a dia o excesso ou a falta do elemento fogo o excesso do elemento terra do elemento água do elemento ar então a gente vai falar um pouquinho desses quatro temperamentos como a gente trata isso e como a gente consegue equilibrar isso identificar também o desequilíbrio porque o desequilíbrio dos temperamentos a gente acaba levando na somatização de doenças então quanto mais a gente observar e entender os temperamentos entender qual é o nosso temperamento o que a gente traz no nosso mapa de equilíbrio dos elementos o próprio mapa natal mostra isso a gente vai entender melhor a nossa personalidade e aí fica mais fácil a gente tratar algum desequilíbrio entender porque a gente está passando por algumas situações ou porque a gente reage a determinadas situações daquela forma e a gente não consegue mudar um padrão de comportamento tudo isso vai trazendo informações a partir da leitura dos temperamentos então vamos começar hoje já fazendo o nosso momento floral então quem acompanhou os últimos programas eu deixava para o finalzinho do primeiro bloco mas a gente já vai fazer o momento floral inicialmente para a nossa reflexão da semana o floral da semana e depois a gente já começa a entrar no tema do programa então o floral o momento floral é um momento que eu trago uma reflexão é um dos florais alquímicos que eu trabalho a gente tem mais de 348 essências então é um sistema bem completo de tratamento é um dos mais completos hoje eu tenho formação em florais de Bach que tem 38 essências e eu tenho também formação no San Germán que se eu não me engano são 89 essências então os florais alquímicos e astrológicos eles são completos do sistema Joel Olejo que é o sistema que eu fiz a formação ele tem mais de 348 essências então é muito material para a gente produzir fórmulas personalizadas para cada pessoa dependendo do seu histórico de vida dependendo do seu mapa natal dependendo dos seus temperamentos para a gente buscar esse equilíbrio dos temperamentos por isso que se torna um tratamento bem completo e bem profundo bom, o momento floral do dia então eu trago uma reflexão desses florais a gente sorteia aqui um floral pode ser uma mensagem que é exatamente uma situação que você está passando ou não então trazendo reflexões e orientações nesse sentido e o floral dessa semana é o cânfora então o floral de cânfora alquímico o que ele vai promover? ele vai promover a expansão da energia do nosso corpo para a nossa mente então aquela sensação de cânfora a cânfora não tem já aquele arzinho mais de etéreo então justamente o floral da cânfora que é diferente daquela cânfora realmente que a gente vê aquelas pedrinhas brancas o floral da cânfora vai trazer uma sensação de expansão da nossa energia do corpo para a mente trazendo mais consciência espiritual trabalha bastante o desapego a gente não se desgastar e não se apegar tanto a determinadas questões ou a determinadas memórias do passado ou a determinados objetos, pessoas então trabalha bastante o desapego e combate tendência também a esse materialismo tensões físicas que a gente acaba gerando por falta de confiança diante do... também assim insegurança diante dos rumos que às vezes a gente fica sem saber qual o rumo que a vida vai tomar a gente se sente meio sem controle então o floral químico de cânfora trabalha bastante essa segurança expande bastante essa segurança pessoal tá bom? ele também é um floral bastante rico no elemento fogo então vai trabalhar... desculpa, elemento ar então ele vai trabalhar todo o campo mental é uma flor que tem mais elemento etéreo mais elemento ar então como a gente vai falar hoje de temperamentos eu já passo pra vocês que todos os florais alquímicos e astrológicos eles têm uma configuração dos elementos então a gente consegue identificar qual flor tem mais elementos dos quatro elementos qual é a flor a flor qual é o elemento que ela mais representa que ela mais traz na sua essência e é a partir daí que a gente também prepara a fórmula pra equilibrar esses elementos dentro da gente tá gente? então os florais alquímicos eles são medicamentos naturais 100% natural sem contraindicação as pessoas me perguntam nossa, mas esse floral vai me deixar meio lenta meio grogue não gente de forma nenhuma o floral é justamente a forma que a gente faz personalizada justamente porque tem gente que quer ficar mais calmo tem gente que quer ficar mais agitado então pra cada pessoa tem que ter uma fórmula específica direcionando o tratamento pra questões específicas individuais não pode ser uma fórmula genérica né, pra todo mundo cada um vai ter uma fórmula única então por isso que eu só atendo as pessoas individualmente preparo as fórmulas individualmente pra cada um receber a essência e os florais necessários pra todas aquelas questões do momento então os florais eles já esses florais alquímicos eles tem bastante conhecimento trazido dos antigos povos do Egito né, a questão da da alquimia de trabalhar desde o plantio da flor até a colheita trabalhar de uma forma alquímica valorizando os quatro elementos pra gente conseguir extrair a melhor energia da planta pra aquele pra aquele floral pra que a gente possa tomar a melhor energia e aí a gente consegue o que? uma vitamina pra gente enfrentar os desafios pra gente se fortalecer mentalmente pra gente se fortalecer energeticamente ele também como é enriquecido com própolis geléia real acaba combatendo doenças acaba melhorando a nossa imunidade tá bom gente? então esse é o floral o floral nosso de hoje que é o cânfora então quem quiser saber mais também eu tô à disposição então a gente precisa muito observar os sintomas psicossomáticos né o nosso tema hoje a gente tá falando sobre os temperamentos e os quatro elementos então primeiro passo analisar os nossos sintomas psicossomáticos que são sinais importantes do corpo né então o que o que o corpo tá manifestando o que a gente tá sentindo quais são onde a gente somatiza mais a gente somatiza mais uma dor de cabeça você sente com mais frequência uma dor de cabeça você sente com mais frequência uma gastrite uma azia uma má digestão uma irritabilidade né tudo isso são sintomas que o nosso corpo vem mostrando sinalizando o que precisa ser tratado então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a falta e o excesso desses quatro elementos né o que que isso pode provocar de desequilíbrio na nossa personalidade no nosso dia a dia pra gente compreender melhor e a fazer uma autoanálise então os padrões de desequilíbrio são variados né então ele pode surgir tanto a partir da nossa memória física ou o desequilíbrio também gente pode surgir da nossa memória áurica então eu falei isso em outros programas sobre o nosso centro de força então a gente tem um corpo energético que absorve todos os nossos pensamentos todas as nossas frustrações alegrias tristezas todos os sentimentos ações vão ser armazenados nessa memória áurica então essas duas memórias tanto a nossa memória realmente digamos assim a memória consciente e a memória lá da memória áurica a memória mais profunda elas acabam sempre agindo de forma interativa uma com a outra né então as duas elas estão sempre interligadas porque tudo é energia tudo é luz tudo que a gente ouve escuta sente fala gera uma vibração gera uma energia gera uma luz e essa luz ela se armazena no corpo né e a partir daí se for uma energia uma vibração negativa uma tensão uma questão mais negativa né uma energia mais densa você vai acabar somatizando em questões físicas né outra questão a gente também pode trazer uma herança genética dos nossos antepassados que aí pode acabar afetando a nossa memória física e também a gente pode acabar acumulando isso através de experiências traumáticas né ou alguns vícios que a gente acaba absorvendo ao longo da vida tudo isso a gente vai fazendo o que um desgaste da nossa memória áurica então trabalhar com florais alquímicos dos quatro elementos é fazer uma limpeza dessas memórias um reequilíbrio energético disso pra gente voltar pro nosso eixo é como se fosse uma reposição energética através desses florais então por exemplo se você tem um equilíbrio um desequilíbrio no elemento fogo hoje ou seja um excesso de irritabilidade um excesso de agressividade isso pode ser fruto de uma memória que você tem lá na infância por exemplo então pode ser uma ou pode ser uma herança genética realmente ou uma memória da infância por exemplo de um pai autoritário que durante a vida acabou extrapolando os limites acabou você acabou acumulando aquele excesso de memória negativa de um pai autoritário que hoje você acaba externando isso através de um desequilíbrio do elemento fogo ou seja uma agressividade uma irritabilidade excessiva o que a gente tem que fazer começar a fazer uma limpeza desse desequilíbrio do elemento fogo por exemplo a gente tem vários padrões a ser considerados uma mãe por exemplo muito super protetora uma mãe que protege demais que não deixa o filho viver as suas próprias experiências isso vai gerar uma memória e lá na frente quando a pessoa vive sua fase adulta ela pode acabar vivendo situações então por exemplo o excesso de proteção pode acabar interferindo no elemento terra por quê? porque terra gente é realização na visão alquímica a terra é realizar é concretizar então se a gente vive um histórico uma memória de infância de um excesso de proteção a gente tende a se estagnar então é como se fosse uma falta do elemento então a gente fica mais estagnado tem dificuldade de agir dificuldade de realizar dificuldade de colocar os nossos ideais em práticas aí em prática desculpa e aí a gente tem que fazer uma reposição um reequilíbrio desse elemento terra em nosso temperamento tá ok? então resumindo as experiências são impregnadas todas as experiências que a gente vive são impregnadas na nossa memória ou na nossa aura através dos nossos chakras que se movimentam com base justamente na química dos quatro elementos e aí que entram os quatro elementos toda a nossa aula ela se movimenta através dessa química dos quatro elementos e quando a gente toma um floral dos quatro elementos a gente está movimentando essa química pra que ela se reequilibre né onde está apresentando desequilíbrio então todo o processo de armazenamento e degradação das informações ela acaba sofrendo uma distorção dificultando a nossa expressão de quem realmente somos ocasionando doenças problemas comportamentais problemas de relacionamento tudo isso a gente vai virando o que? uma bola de neve e aí a gente vai sentindo mais dificuldade de conseguir compreender esse emaranhado né o que que está acontecendo e aí fica mais difícil a gente entender qual é o desequilíbrio que está acontecendo né o que que está o que que está será que é a minha falta de fogo será que é o excesso de fogo que eu preciso equilibrar será que é a falta de terra excesso de terra será que é a água então tudo isso a gente faz uma avaliação terapêutica né pra gente direcionar corretamente e você voltar a ter seu reequilíbrio bioenergético de uma forma natural profunda sem contraindicação né então assim falando dos elementos agora então o excesso e a falta do elemento na bioquímica né do ser humano acaba deturpando o comando que a gente dá através da aura para o corpo né então tudo que a gente realiza vem da aura gente do nosso campo energético para o nosso corpo físico então quando a gente tem um desequilíbrio do nosso temperamento esse comando ele chega é como se tivesse uma falha na linha telefônica então ele chega deturpado já no corpo físico e aí que gera todos os conflitos emocionais é aí que a gente vê exemplos de pessoas vivendo mentiras coisas que elas mesmas elas mesmas mesmas constroem né a gente se apega a falsas verdades é crenças limitantes isso é o que já é uma deturpação ou um desequilíbrio dos seus elementos ou dos seus temperamentos que acaba deturpando essa comunicação entre o nosso campo energético e o nosso corpo físico ou a nossa mente inconsciente e a nossa mente consciente então falando dos elementos o elemento fogo ele é representado pelo que pela vontade o fogo é iniciativa o fogo é impulso ele é um um elemento quente né um elemento masculino a terra já é um representa a nossa concretização como que a gente concretiza realiza pé no chão coloca as coisas em prática né o elemento o ar já trabalha o discernimento a nossa parte mental o nosso intelecto a nossa criatividade e a água vai trabalhar o que o emocional a fluidez adaptabilidade que a gente tem né em relação a algumas situações então a falta gente o excesso dos elementos a gente pode observar diferentes estágios disso tá então cada sintoma que você que você apresenta é um estágio diferente desse desequilíbrio tá então pode ser um desequilíbrio uma falta de fogo muito grave ou pode ser uma falta de fogo leve por exemplo tá então vamos falar então do elemento fogo então a falta do fogo no temperamento ele causa o que gente uma tendência a gente ser mais covarde diante dos problemas a gente sente desinteresse em descobrir coisas novas falta de motivação falta de ânimo para trilhar novos caminhos a gente apresenta bastante preguiça apatia falta de brilho descrença nas nossas forças interiores tá uma apatia na hora de reagir aos estímulos externos então as pessoas nada nada movimenta né nada sente uma um ânimo de reagir e isso é a falta do fogo tá gente então falta do elemento fogo no temperamento causa esses sintomas por exemplo tá são alguns sintomas que eu estou exemplificando causa essa esses sintomas no comportamento tá agora no corpo físico o que ele causa também causa causa o que já começa sentir depressão a falta de fogo problemas com osteoporose dentes fracos falta de circulação nas extremidades do corpo ou seja sabe quando você está sentindo dormência as mãos doendo ou sente a mão formigando também sente preguiça falta de energia extremidades frias ou frio constante a falta do apetite sexual da libido também anemia é um sintoma importante para ser observado então gente todos esses sintomas mostram o que um desequilíbrio do elemento fogo tá então e o elemento fogo lembrando que é um elemento masculino aí o que a gente tem que analisar o que eu analiso na terapia se existe alguma questão relacionada ao pai ou a serpente do pai como a gente fala dentro do inconsciente se tem alguma questão relacionada ao histórico paterno né porque como está causando desequilíbrio na falta do fogo pode ser que gere essa precise fazer um tratamento da questão do pai tá bom bom então agora vamos falar um pouco do excesso do fogo a gente está falando agora do elemento fogo depois a gente vai falar dos outros elemento fogo então o excesso do fogo o que ele causa no nosso temperamento tendência a excitação constante impaciência cólera assim agressividade né aquela ansiedade aquela incapacidade de finalizar um projeto né às vezes causa também bastante dispersão a gente não consegue focar é a gente sente dificuldade também na liderança tá de liderar sente um descontrole nos nossos na nossa liderança no nosso convívio nos nossos relacionamentos tá e no corpo físico ele já vai gerar o que? a hipertensão constante é o excesso de fogo fatalmente nervosismo problemas de calcificação dos ossos né o excesso do fogo que gente excesso do fogo traz muito muito controle muita rigidez também em alguns momentos causando esses processos degenerativos do sistema ósseo tá então a gente falou aqui do elemento fogo agora eu vou falar um pouco da falta do elemento terra tá então o elemento terra o que ele vai representar no temperamento tendência ao apego né na verdade assim a falta é o contrário a falta é a tendência ao desapego a pessoa não se apega a nada falta ambição insegurança não consegue realizar as coisas dar prosseguimento sente muita procrastinação satisfação não sente satisfação em nada na vida falta aquela satisfação pessoal tendência a você ficar na inércia na acomodação tá e no físico gente já vai sentir o que musculatura frágil né quando a gente tá com aquela musculatura mais franzina flácida constante quedas de resistência metabolismo mais lento tá então também demonstra um desequilíbrio na serpente do pai pra gente tratar e pra tratar com florais que vai equilibrar esse elemento terra florais alquímicos tá então essa é a falta da terra e o excesso da terra gente pra gente encerrar esse bloco já vai trazer o que no temperamento vai trazer tendência ao apego ambição desmedida apego excessivo aos bens materiais materialismo ou seja a pessoa muito mão de vaca muito apegada às coisas traz também a questão da insegurança em relação aos bens materiais você sempre tem medo de perder ansiedade em relação a questão de produzir as coisas ou realizar as coisas então causa muita ansiedade muito desequilíbrio principalmente que o elemento terra ele rege o chacro umbilical da região umbilical então causa muito desequilíbrio de alimentação ansiedade para comer e no corpo físico ele já vai promover a falta de força de resistência o corpo sente o corpo contraído é muito rigidez muita rigidez muita secura dificuldade de relaxar não relaxa a musculatura pode sentir câimbras nas pernas dificuldades para relaxar na hora de dormir e aí tendência a gente a somatizar muitas pedras na vesícula nos rins e no fígado então isso é o excesso de terra precisa o que? equilibrar esse excesso desse elemento principalmente com água eu sempre falo da questão da água a importância da água no tratamento terapêutico tá bom? bom então a gente volta no próximo bloco falando do elemento do excesso da foto dos elementos água e ar tá? eu queria lembrar também que eu tenho um vídeo no youtube que fala sobre cada elemento quem tiver mais interesse quem quiser entrar em contato também eu sou a Priscila Dittes terapeuta alquimista atendo um consultório em Perdizes em São Paulo no espaço terapêutico em Perdizes em São Paulo tenho meu instagram Priscila Dittes terapeuta o meu facebook o youtube também Priscila Dittes terapeuta e tenho meu whatsapp 011979699214 11979699214 e tenho meu blog prisciladittes.blogspot.com tá bom? então até o próximo bloco a gente volta falando do excesso e da falta dos elementos até o próximo bloco um beijo grande Rádio Transcendental aqui um outro mundo é possível se a gente quiser a mais holística das rádios a Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas programa Momento Luz produção e apresentação Priscila Dittes terapeuta holística e alquimista floral apoio em porno grãos da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental instale e ouça Transcendental em qualquer lugar fique informado sobre a programação participe de sorteios e promoções Transcendental a rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dittes terapeuta holística e alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais e espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Momento Luz aqui da Rádio Transcendental e hoje a gente está falando sobre o equilíbrio dos nossos temperamentos através dos quatro elementos através dos florais alquímicos que trabalham com os quatro elementos e aí eu estou trazendo para vocês trouxe no primeiro bloco o fogo e a terra o excesso e a falta desses elementos e agora a gente vai falar do ar e da água mas antes disso vamos continuar conceituando um pouco mais essa questão dos elementos então o que que acontece nós temos uma memória uma memória energética uma memória áurica e através dos nossos centros de força que seriam os nossos chakras eu até gravei um outro programa anterior falando dos nossos chakras a gente vai somatizando tudo que a gente vive nesses chakras cada chakra a gente tem uma representação uma conexão com respectivos elementos então por exemplo o chakra básico que o horário dele é às seis da manhã logo quando o sol nasce ele está ligado ao elemento fogo por exemplo é um chakra mais masculino vamos dizer que ele está ligado ao elemento fogo e terra o chakra esplênico que já é às nove da manhã então um pouquinho mais pra frente já começa a movimentar a energia no chakra esplênico tá depois ao meio dia já vai que é um chakra feminino esplênico ok depois vai subindo a meio dia onde é que está movimentando o nosso biorritmo o nosso biorritmo vai estar no chakra umbilical ao meio dia por isso que é a hora da alimentação a hora do almoço então a gente está com toda a energia preparada pra esse momento do meio dia no umbilical que também é um chakra masculino quando vai às cinco da tarde desculpa às três da tarde às quinze horas a gente está no chakra feminino de novo você vê que vai alternando masculino feminino masculino feminino a gente já está no chakra cardíaco às quinze horas ok a energia já está movimentando mais nessa região eu tenho muitos casos a gente observa pessoas que sentem um pouco mais de melancolia nesse horário um pouco mais de tristeza a partir das quinze horas né então é o horário do chakra cardíaco depois às dezoito horas a gente já vai o que? para o chakra para o chakra laríngeo que fica na região da garganta também é um chakra mais ligado à nossa serpente masculina serpente do pai tá e às vinte e uma horas volta novamente para o nosso frontal que é um chakra mais ligado ao feminino à intuição né à inspiração e à meia-noite existe a integração da nossa energia das duas serpentes que é no chakra coronário tá bom gente? então existe todo esse movimento que acontece o nosso biorritmo o corpo não para e a nossa energia também não para ao longo do dia então está o tempo inteiro a gente está movimentando essa energia principalmente nesses respectivos horários por isso que eu sempre quando eu preparo a fórmula do floral eu recomendo a toma em alguns horários mas a gente sempre vai conversando sobre esses horários e passando essa orientação então por exemplo dificuldade com a figura paterna a gente vai sentir o que? sintomas mais relacionados aos chakras ligados aos chakras masculinos né afetando a serpente do pai a serpente masculina afetando a área do corpo interferindo em alguns comportamentos nossos que está relacionado a esses chakras que seria o chakra básico né aqui da base da coluna o chakra umbilical e o chakra laríngeo tá se a gente já sente mais dificuldade com a figura materna a gente vai somatizar mais nos chakras ligados a serpente da mãe então se for sintomas mais ligados a serpente do pai a gente vai ter uma questão ligada mais ao elemento fogo e terra e se for mais ligado a serpente da mãe a gente já vai ter mais ligado ao elemento água e ar então vejam bem é a partir dos sintomas por isso que eu faço todo um mapeamento bem completo durante a consulta porque a partir desses sintomas que a gente vai fazer o diagnóstico quais os elementos que estão em desequilíbrio então quando o desequilíbrio ele ele acontece na memória o que que isso significa que a gente já está somatizando isso nos nossos chakras os chakras já estão levando essa informação para o nosso campo áurico então é aí que a gente tem que começar a equilibrar buscar o equilíbrio dessas energias desses sentimentos que foram somatizados ali naqueles centros de força então vamos falar um pouquinho continuar falando dos quatro elementos então a gente agora falou no primeiro bloco do fogo e da terra agora a gente vai falar da água e do ar só lembrando fogo gente ligado a vontade a iniciativa a força de vontade quando a gente quer começar alguma coisa a gente usa bastante o elemento fogo então se você está sentindo falta de iniciativa falta de energia pode observar que precisa reposição desse elemento no seu temperamento no seu organismo ok no caso da terra que a gente falou no primeiro bloco está relacionado ao que a nossa realização né a nossa capacidade de realizar de concretizar de colocar em prática os nossos ideais as nossas ideias se isso não está acontecendo é um desequilíbrio do elemento terra que precisa que precisamos equilibrar e agora o ar como a gente falou como eu estava falando o ar está ligado ao que ao discernimento ao equilíbrio à inspiração à nossa criatividade ao nosso campo mental né e a água já está ligada ao que a nossa capacidade de adaptação de se relacionar de fluir nos relacionamentos falando um pouco do excesso e da falta então como que esse excesso essa falta acontece né como a gente estava falando no primeiro bloco gente isso acontece naturalmente ao longo do dia quando você sofre um desgaste emocional quando você tem uma discussão no seu trabalho ou não precisa nem ter uma discussão simplesmente o dia a dia do trabalho é desgastante ou o convívio familiar você já chega em casa sobrecarregada do trabalho ainda tem aquele convívio familiar desgastante tudo isso vai gerando o que vai gerando um desgaste da sua energia do seu campo áurico e aí vai gerando o que um desequilíbrio no seu temperamento os quatro elementos regem os nossos temperamentos o mapa natal gente quando eu faço essa análise já traz a informação com base no seu nascimento quais são os elementos que você traz com mais que precisa ser mais equilibrados ali já mostra bastante características da sua própria personalidade e aí a partir daí a gente vai buscar o que o equilíbrio desses temperamentos para você sentir mais bem-estar para você sentir mais segurança pessoal para você sentir menos descontrole emocional sentir cada vez mais o seu temperamento em equilíbrio tá então a falta do elemento ar como a gente estava dando continuidade né que a gente falou do fogo e da terra no primeiro bloco agora vamos lá vamos falar do elemento ar a falta do elemento ar no temperamento o que ele vai causar para vocês conseguirem identificar se vocês têm essa falta e se precisa de reposição ele vai causar uma tendência a mente desligada falta de foco falta de concentração falta de discernimento traz também uma dificuldade de gravar informações dificuldade na memória traz também muita falta de interesse em conhecer coisas novas em aprender coisas novas dificuldade no entendimento então as vezes a pessoa fala você não entende então você está com o que? está com o seu elemento ar fraco que precisa de reposição e aí entre os florais que a gente vai trabalhar com florais que estão mais ligados ao elemento ar dá um exemplo de floral do elemento ar por exemplo deixa eu olhar um aqui dama da noite é um floral que trabalha bastante o elemento ar dália também trabalha bastante o elemento ar então tem vários florais aqui nesse água a pé trabalha bastante o elemento ar e assim por diante a gente aí já trabalha com florais que vão fortalecer essa equilibrar essa falta de ar ou seja fazer um suplemento do ar no organismo e no temperamento da pessoa no corpo físico o que o ar vai causar a falta de ar vai causar problemas nos nervos né assim problemas neurais dislexia dificuldade de aprendizagem pode causar alteração no desempenho também relacionado a serpente da mãe então a gente precisa já analisar se tem algum desequilíbrio no histórico familiar com a mãe no seu histórico de vida às vezes gente a gente nem imagina às vezes é uma atitude que a mãe teve durante a nossa gestação que a gente nem faz ideia ficou armazenado ali na nossa memória e aí a gente em algum momento a gente manifesta essa falta no temperamento a gente não sabe de onde está vindo está vindo lá do inconsciente né então a gente precisa fazer essa essa análise criteriosa né uma análise profissional para a gente conseguir direcionar fórmulas específicas e apropriadas para o seu momento de vida né para aquilo que você está vivendo para aquilo que você precisa realmente equilibrar no momento tá bom vamos falar um pouquinho agora do excesso do ar falamos da falta do ar vamos falar do excesso do ar então quando eu sinto um excesso de ar no meu temperamento eu vou sentir o que tendência ao devaneio a ficar assim pensamentos muito aéreos e pouco práticos dispersão mental dispersão da intelectualidade ou seja a gente sente dificuldade estuda muito mas não consegue traduzir esse conhecimento ou colocar esse conhecimento em prática a gente sente uma necessidade de falar muito grande né então assim o excesso da fala uma hiperatividade mental também bastante grande o tempo todo quando você está com excesso de ar muitas preocupações pensamentos repetitivos tendência aos pensamentos negativos o que vocês estão percebendo gente quando a gente tem desequilíbrio dos elementos o que vai acontecer vai acontecer que a gente vai vai ter uma queda da nossa proteção nossa proteção mental nossa proteção espiritual e aí que entra os ataques né os ataques de pessoas até pessoas que estão convivendo com a gente elas acabam atacando a gente mentalmente sem a gente perceber e sem elas perceberem também a gente acaba sugando a energia do outro sem perceber e quando a gente está com desequilíbrio do elemento olha só como já cria um um conflito né uma pessoa está com desequilíbrio do elemento eu também estou e aí já gera uma uma troca ali que vai acabar desgastando ainda mais né então o excesso do ar também vai causar o que no corpo físico vai causar dificuldade de relaxar a mente cansaço mental excesso de pensamentos causa muita insônia então assim excesso do elemento ar gente excesso de pensamentos fatalmente vai causar insônia esgotamento mental impaciência sintomas de rinite sinusite dores de cabeça dores de cabeça constante tonturas dores nos olhos tudo isso demonstra que a gente precisa equilibrar o elemento ar que é o excesso do ar então tanto para a falta quanto para o excesso de cada elemento a gente tem fórmulas específicas para tratar isso tá bom agora a gente vai falar do elemento água né que é o último elemento que a gente tem para falar então vamos falar um pouquinho da falta do elemento água então se a pessoa sente a falta do elemento água no temperamento ela vai sentir o que? uma incapacidade de adaptação né assim não consegue aceitar as ideias do outro sente dificuldade de se adaptar ao grupo não se sente encaixado em nada não se sente encaixado no trabalho não se sente encaixado em qualquer grupo que participa tem uma tendência a prepotência também tendência a uma inflexão sensibilidade achar que sempre as suas ideias são as mais certas uma certa arrogância né no corpo físico tô falando da falta do elemento água ok gente no corpo físico pode causar o que? uma hipocondria por exemplo excesso de medicação excesso de automedicação alteração do alteração na questão do histórico da mãe né então já já voltamos novamente pra analisar a serpente materna analisar todos os chakras quais que estão somatizando essa falta do elemento água pra gente fazer um diagnóstico mais preciso e direcionar fórmulas mais específicas pra isso mas a falta de água gera também muito o que? muita rigidez né muito controle a pessoa que quer controlar excessivamente enfim traz uma aqui eu só tô dando gente uma pincelada de alguns exemplos porque cada sintoma quando a pessoa me traz um sintoma na consulta eu já vou fazer um direcionamento eu já vou pontuando e fazendo uma análise a qual elemento a qual chacra a qual serpente se é do pai se é da mãe eu já faço toda uma análise pra onde isso pra onde esse sintoma onde esse sintoma se encaixa melhor pra gente conseguir direcionar o tratamento tá bom o excesso do elemento água o que ele vai causar ó o excesso de água ele já vai causar uma tendência de muita de muita maternidade de acolher muitos outros vai causar também assim uma aceitação excessiva uma permissão excessiva digamos assim de aceitar muito abrir mão de muita coisa pelos outros já é aquele aquele lado muito mais né de doação excessiva aceitando muito abrindo mão de muito muito de si mesmo pelo outro de uma forma até prejudicial que não é bom também também tem tendência a muita chantagem emocional né sentimentalismo muito choro muita tristeza melancolia traz provoca é provocado pelo excesso de água no organismo sintomas físicos já vai estar mais relacionado é uma ansiedade de comer muito grande tá então vai sentir muita vontade de comer problemas digestivos constantes problemas circulatórios né então falta de água qualquer tipo de problema circulatório retenção de líquidos inchaço sensação de flacidez ou a flacidez é o que o excesso de água que precisa equilibrar tá tanto o excesso gente do elemento como a falta a gente precisa equilibrar e analisar isso considerar também as heranças familiares né o nosso DNA porque tem sintomas que surgem justamente a partir dessa herança genética né não só do nosso não é só do nosso do que a gente cria no dia a dia mas de toda uma herança genética que a gente traz tá ok então vamos nesse momento agora vamos falar um pouquinho agora da nossa mensagem né nossa mensagem do dia fazer uma reflexão e vamos ouvir aqui a mensagem luz do dia então gente a nossa mensagem luz do dia de hoje fala assim então eu peço que você nesse momento se puder fechar os olhos acerenar os pensamentos se não puder fechar os olhos não tem problema mas escute com com o coração né deixa essa mensagem penetrar no seu eu mais profundo pra gente fazer uma reflexão juntos então a mensagem diz assim tenha fé em si mesmo porque Deus habita dentro de você portanto ter fé em si mesmo é ter fé em Deus tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos você pode vencer você vai vencer acredite em si mesmo corresponda a confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática então gente a mensagem traz essa reflexão de que tudo está em nossas mãos o nosso crescimento pessoal o nosso desenvolvimento o nosso autoconhecimento leva a esse entendimento de que precisamos continuar buscando essa luta interior a maior luta é interior não é exterior a maior luta é com nós mesmos com as nossas próprias limitações com o nosso próprio temperamento que foi o nosso tema de hoje então muito obrigada para quem ouviu até aqui agradeço muito eu fico à disposição para outras dúvidas lembrando que esse programa é um oferecimento do espaço Emporio Grãos da Terra que é restaurante saudável loja de produtos naturais e também espaço terapêutico lá a gente tem algumas terapias tem quem quiser acessar o site é www.emporiogrãosdaterra.com.br tá bom então tem atendimentos de segunda a sábado tem o realinhamento energético com aromaterapia alquímica tem meditações terapêuticas também só agendar pode agendar direto comigo no whatsapp tem a terapia alquímica com florais astrológicos mapa natal realinhamento energético tem o tarô alquímico também que é um tarô para o autoconhecimento tá gente para um mergulho interior para você ouvir em sites que vem de dentro do seu próprio interior enfim para quem quiser agendar vou deixar meus contatos novamente é o 011 979699214 tem o meu blog meu instagram meu facebook que é prisciladitz o blog o blog ponto blogspot.com e tem o facebook instagram o youtube também então muito obrigada agradeço mais uma vez a sua companhia gratidão luz paz profunda até o próximo programa e que as melhores vibrações de amor de paz estejam com vocês por toda semana um beijo grande no coração e até o próximo encontro a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação priscila de ex terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grão da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 3197 3197 4197 4197 4197 4197 4197 4197 5217 519市 6208